Tem que fazer isso, porque está perdendo o jogo jogando em casa. Só volto a dizer, o Alexandre não entrou em campo. Não é que ele está mal tecnicamente. Do jeito que o Palmeiras está jogando, qualquer centroavante que estivesse ali. Aí o time do Palmeiras tenta com o Gabriel. A primeira jogada do Cristaldo! O cara tem estrela. Gol! Cristaldo, gol do Palmeiras! É brilhante a estrela do Cristaldo. Não é a primeira vez que ele entra e na primeira jogada, na primeira vez que bate na bola, manda para a rede. Valeu a jogada do Robinho e o Rafael Marques participou também. Olha o arremesso.